Com a Navi, o time do Simple, sendo aí top 1 mundial do CSGO, a chance do adesivo mais raro do time subir de preço é alta. E hoje o valor desse adesivo circula entre 60 mil reais, aproximadamente. Mas uma doideira aconteceu no mercado da Steam, onde no dia 1º de março, desse ano agora de 2022, esse adesivo foi vendido por 9.186 reais. 50 mil reais abaixo do seu preço de mercado, o que com certeza foi um erro. Alguém, em algum país do mundo, decidiu vender um adesivo de 60 mil por apenas 9 mil, que é praticamente o teto do mercado da Steam, já que não se pode vender itens acima desse preço no mercado da comunidade da Steam. Alguém cometeu um erro muito grande vendendo esse adesivo por 15% do preço que ele realmente vale. Eu só sei de uma coisa, o cara que comprou esse adesivo aqui por 9 mil reais, acabou de ganhar 50 mil de lucro. Que absurdo. E o mais impressionante é que já tinha acontecido isso antes, alguns meses atrás, com o Titan, o adesivo mais caro do CSGO, avaliado em mais de 200 mil reais, que foi vendido ano passado no mercado da Steam. Pasmem, pelo mesmo preço também aí de 9 mil reais. Aqui o prejuízo foi muito maior. O que você acha que aconteceu? Deixa aí nos comentários que eu fiquei curioso. Na minha opinião, talvez um colecionador muito, mas muito desinformado, acabou vendendo o adesivo na Steam pra comprar alguns jogos, ou talvez algumas outras skins usando o próprio mercado da Steam, simplesmente por falta de informação ou por não conhecer o mercado de skins muito bem. E esses dias atrás, um colecionador bem informado gastou mais de 5 milhões de reais em skins. Vou deixar pra vocês indicado o vídeo, vai lá e assiste, e a gente se vê na próxima. Tamo junto, um abraço e falou!